e quando eu falo que as máquinas vão entrar aqui ó destruindo tudo mostrando aqui ó maracujázinho tá tudo verde ainda né é o passiflora cincinata e já começaram a demolir tudo quanto maracujá vai ficando né até tem fora do ponto isso aqui parece que tá bom já aí ó parece que tá quase chegando no ponto e já foi tirado assim arrancado do seu habitat né destruído mesmo que aqui não tem já não tem mais jeito não sabe essa quadra aqui essa área todinha que vai se tornar um conjunto habitacional e muitas plantas vão tombar e não é tombada como patrimônio da humanidade não é tombada para dar lugar aos prédios o homem é perito em arrancar plantas e plantar prédios quem mexe com plantar prédios não gosta nem de chuva choveu já ficam chateados aí pessoal infelizmente é o ser humano destruindo a sua própria casa mas nós vamos aqui tentando plantar em outras áreas aqui ó tá vendo mais aqui tentando preservar alguma coisa quantos maracujá se eu não sei se mais prestes aqui talvez talvez sirva para semente ainda né porque esse maracujá ele ele não não muda de cor ele fica sempre assim mesmo verdinho às vezes parece que que tá verde mas às vezes já tá maduro teria que abrir para ver a textura e começar por dentro o ramo dele como é que é passa agora se ensinar tá maracujá vida já tem mostrado bastante dele tem vídeo aí com esse maracujá flor dele é muito linda sem igual sucesso vital curta compartilha e inscreva-se no canal e aí e aí e aí